Sábado agora foi o dia D da campanha nacional de multivacinação. Em Santa Catarina, cerca de 46 mil crianças menores de 5 anos compareceram aos postos de saúde. Destas, cerca de 19 mil estavam com a carteira de vacinação em atraso. A campanha também tem os adolescentes como público-alvo. A campanha vai até o dia 30 deste mês. Este ano, a ação é voltada para menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. As doses são 14. Duplo adulto, tétano e difiteria, hepatite A, pentavalente, febre amarela, rotavírus, varicela, DTP, que é difiteria, tétano e coquiluche, Pneumodes, meningocócica C, VIP, que é poliomielite inativa, tem a oral, tríplice viral, tetraviral e também as doses do HPV. A caderneta de vacinação é o único documento que precisa ser apresentado na hora de receber a vacina. Porém, a perda desse documento não impede que crianças e adolescentes sejam vacinados. Para resgatar as informações contidas na caderneta de vacinação, que foi perdida, os pais devem procurar a unidade de saúde onde foram administradas as vacinas anteriores e, a partir daí, solicitar a segunda via. Bom, como a gente viu, uma dessas vacinas é contra o HPV e é para adolescentes. Aqui comigo para falar sobre esse assunto a Vanessa Silva, que é gerente de imunização. Vanessa, obrigada pela sua presença. Essa vacina é para prevenir o câncer de colo de útero. A pergunta que muitos pais fazem é, por que vacinar cedo as meninas contra o HPV? As vacinas, elas estão colocadas na idade conforme a resposta imunológica de cada uma dessas crianças. O que os pais precisam entender é que essa vacina tem a ver com a possibilidade que a menina tem de dar resposta. A vacina contra hepatite B é uma vacina contra uma doença que também é sexualmente transmissível e que começa a ser administrada quando se ainda é bebê. A primeira dose é os dois meses de idade. Então, não tem uma relação com o início de vida sexual, mas sim com a possibilidade do organismo de responder bem à vacina. E é importante que os pais saibam que a segunda causa mais comum de morte por câncer em mulheres no mundo é o HPV. É o câncer de colo de útero. Então, é preciso se prevenir. São mais de 70 mil mortes por câncer de colo de útero. E a vacina contra o HPV, ela protege cerca de 80% das meninas. A gente vai ter uma redução daqui a 10 anos de 80% dos números de câncer de colo de útero em todo o país. Então, é uma estratégia que deu certo já no mundo inteiro. É uma vacina que não tem nenhum tipo de evento adverso grave, como também se pensou no início. Ela vem sendo aplicada já há dois, três anos e ela não tem nenhum comprometimento grave. E é uma vacina segura. Como que essa vacina é administrada? Quantas doses e como? Ela é uma vacina intramuscular. Ela é administrada em duas doses. Uma dose, no momento zero, que nós chamamos, e a segunda, seis meses após. Uma outra razão para a vacinação nessa faixa etária, como você falou, é a excelente resposta imunológica, verificada em pré-adolescentes menores de 15 anos. Então, é importante. Como é que você vê a vacinação para adolescentes? Quando você é criança, o pai leva e o adolescente precisa ser incentivado. Como é que você vê a campanha de vacinação para essa faixa etária? No Brasil é adequada? Sim, isso foi uma luta nossa também, de trazer os adolescentes agora para a campanha de vacinação, porque as pessoas pensam que vacina é coisa de criança, e vacina não é só coisa de criança. É de adolescente, é de adulto, é de idoso. Então, a vacina, ela permeia toda a vida da pessoa. E é necessário que os pais incentivem os adolescentes, que levem aos postos de saúde e que realmente completem a caderneta de vacinação. Como a gente viu, são 14 vacinas agora, né? Exatamente. E todas elas estão disponíveis pelo SUS. Essa campanha de multivacinação, ela tem uma meta, ou a meta, não em números, eu digo, mas a meta seria atualizar a carteira de vacinação de uma forma geral, ou existe um número a atingir? Ela é uma campanha para atualização de caderneta. Ela é uma campanha inversa, que a gente chama. Nós queremos que muitas crianças e adolescentes compareçam aos postos com as cadernetas, mas que poucos sejam vacinados, porque isso significa que a maioria mantém a sua caderneta em dia e com as vacinas dentro do prazo pré-estabelecido. E a gente vai reforçar, que eu acho importante, o pai perdeu a carteira de vacinação do filho, ou o filho já está adolescente, não sabe onde botou a carteira, como é que faz? Procura a unidade de saúde, aonde se vacinou, a unidade de saúde do bairro. Lá eles têm um espelho dessa caderneta, ou seja, uma segunda via. Ele vai poder verificar quais as vacinas estão disponíveis e quais estão faltando. Lembrando que vai até o dia 30 deste mês, qualquer posto de saúde pode procurar. Qualquer unidade de saúde, a mais próxima de casa, até dia 30 de setembro, em todos os municípios de Santa Catarina. Recado dado, Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Meio Dia.